Você procura qualidade, requinte e bom gosto? Venha para a Ótica Martins. Aqui você encontra tudo o que há de melhor em óculos, joias, relógios e óculos de sol. São produtos incríveis que vão te deixar na moda com muito estilo. Ótica Martins, cuidando do seu olhar. Avenida Paraguaçu, número 106, no centro de Paraguaçu Paulista. O Departamento Municipal de Cultura, por meio do programa Pontos Mis, preparou uma seleção especial de filmes infantis que serão exibidos gratuitamente à população durante todo o mês de outubro no auditório do Departamento de Educação, localizado na rua 15 de novembro, número 714, no centro da cidade. Nessa sexta-feira, dia 6, a partir das 8 horas da noite, será exibido o filme As Aventuras de Tintin, que conta a história de um jovem repórter que está sempre atrás de uma boa matéria. Um dia, ele vê à venda, na rua, o modelo de um galeão antigo e resolve comprá-lo. Logo, dois outros interessados o abordam, querendo adquirir o objeto, mas Tintin não o vende. Um tempo depois, ele descobre que dentro há uma pista para um tesouro perdido. É o início de uma nova aventura, onde Tintin e seu cachorro Milu se juntam para encontrar o tesouro. Eu não sei se você sabe, mas você está entrando em uma coisa muito perigosa. Olha isso. O licorne. Que segredos você esconde? Como você deixou eles de escaparem? O rapaz, qual é o nome dele? É Tintin. No dia 13, será apresentado o filme A Fuga das Galinhas, onde conta a história da senhorita Tweed, dona de um galinheiro, onde a maioria das aves vivem uma vida curta e limitada a produzir ovos e terminar na panela. Quando Rocky, um galo garanhão, surge voando por cima da cerca da granja, as coisas começam a mudar. Gija, uma galinha que sonha em fugir da granja, se junta com Rocky e vive em uma grande aventura contra o tempo, já que a senhorita Tweed decide que é hora de mandar a granja inteira para o forno. No dia 20, será a vez do filme Piratas Pirados, que conta a história do Capitão Pirata, um dos mais atrapalhões piratas dos sete mares e que é louco para derrotar os seus rivais na premiação Piratas do Ano. Sua tripulação atrapalhada acaba mais atrapalhando do que ajudando. Para completar, o Capitão vai ter que encarar a enfesada Rainha Vitória, junto com o famoso pesquisador Charles Darwin. E no dia 27, encerrando a programação do Mês das Crianças, será apresentado o filme Cada Um na Sua Casa. O filme conta a história de O, um extraterrestre que foi banido de seu planeta devido às várias atrapalhadas causadas por ele e que acaba chegando no planeta Terra. Entretanto, a jovem adolescente, Chip, encontra o alien e os dois embarcam em uma aventura onde aprendem bastante um com o outro. Pontos Mês é um programa de circulação e difusão audiovisual que visa promover a formação de público e a circulação de obras do cinema. O programa é uma parceria entre o Museu da Imagem e do Som e as cidades do estado. O grandeiro vem fundo! Onde está o senhor? Só na sua cabeça, só na sua cabeça, só na sua cabeça.